Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Galícia Truck. Eu sou o Edgar Blanco e nós vamos estar batendo um papo aí hoje a respeito de permisso de conduzir. Eu vou falar um pouco desse tema porque era uma coisa que eu tinha muita dúvida quando eu estava no Brasil, quando eu estava ali nos preparativos para vir embora e tal. E eu busquei muito isso na internet, em vídeos no YouTube e uma informação sempre cruzava com a outra. Eu vou estar passando para vocês aí o que eu passei na pele, o que aconteceu comigo. Eu, quando estava no Brasil, eu tinha a minha habilitação de caminhão. E a minha dúvida era, vou chegar na Espanha, eu vou poder dirigir? Eu vou poder conduzir? E eu te digo o seguinte, se você vem turistar, mochilar, se você vem passear, vem como turista, você pode conduzir. Você pode conduzir. Carro e moto. A habilitação AB no Brasil, você precisa estar com a sua cédula de CNH e com o passaporte. Dentro do período de três meses, você vai poder conduzir normalmente aqui na Europa. Agora, com respeito à categoria profissional, que são os condutores de pesados e autobuses, ônibus, você não vai poder conduzir, de forma nenhuma. Então, você vai ter que regularizar a sua habilitação junto à Diretoria Geral de Tráfego, a DGT, aqui na Espanha. Aqui na Espanha é DGT, em Portugal é outro nome. Cada comunidade da União Europeia tem o seu respectivo órgão de trânsito. E aí, como que você fez, DGT? Cita prévia. Vocês vão ouvir muito essa palavra, cita prévia. Para tudo aqui, você precisa de uma cita prévia. Para qualquer órgão público que você vai solicitar um serviço para qualquer coisa, cita prévia. Você não chega aí atendido. Você pega a sua cita pela internet, você tem o seu numerozinho, você chega lá no respectivo órgão público e é atendido com a tua cita. Então, vamos lá. Eu estou imigrando do Brasil, eu estou indo para morar, eu estou indo para trabalhar. Você vai conseguir regularizar o seu permisso de conduzir em duas situações. Uma, que foi a minha situação, você tendo cidadania, sendo cidadão. Porque, como muitos sabem, eu sou filho de espanhol, então eu vim com cidadania. Dois, você vai conseguir, se você tiver um permisso de residência ou uma autorização de trabalho. Você vai ter um número de identificação, uma autorização e você vai conseguir regularizar a sua habilitação. Você vai marcar lá a sua cita prévia no órgão de trânsito e vai fazer a troca. Para carro e moto, para carro e moto, troca de figurinha. Toma lá da cá. Você vai apresentar a sua carta do Brasil aí, de carro e de moto. Eles vão fazer um processo de consulta, vão consultar o seu prontuário no Brasil e tal. Porque os órgãos aqui se comunicam. E aí eles vão te dar a permissão para você conduzir aqui, respectiva da sua categoria. Edgar, eu sou caminhoneiro. Boa. Eu quero trocar a minha carta aí. Você vai fazer o que eles chamam aqui de canje de permisso. O mesmo procedimento para carro e moto. Só que por ser profissional, eles vão te exigir um exame teórico. Em espanhol você vai ter que fazer, responder as questões pertinentes a assunto de trânsito, placas, sinalização, essas coisas. E aí eles vão te exigir um teste de carreteira. Ou seja, você vai ter que conduzir um caminhão aqui, na autoescola lá. E vai junto com você um examinador do órgão de trânsito. Ele vai ver se você sabe realmente conduzir, se você sabe manejar o caminhão e tal. E aí você sendo aprovado, nessas duas partes, eles vão te dar o permisso de conduzir espanhol. Com esse permisso de conduzir, você não pode trabalhar se você não tiver os outros cursos exigidos. E aí a gente vai falar mais pra frente aí em outros vídeos. Mas o procedimento é esse. A troca de habilitação é muito simples. Pra quem está trocando carro e moto. Pra quem está trocando categoria profissional, são exigidos esses dois exames que eu citei. Que é o exame teórico e o tal do teste de carreteira. Que, na minha opinião, é um pouco puxado. É exigido. Porque eles enxergam que você é um caminhoneiro. Você tem a tua permissão de conduzir no Brasil de caminhão. Você trabalha nessa área. E você sabe manusear a máquina. E é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado aí de alguma forma. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem a respeito aí de permissos de conduzir, deixa aí anotado nos comentários que eu vou correr atrás pra responder. E eu vou deixar o link da Direção General de Tráfego para marcar a cita prévia. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Pessoal, deixa um like aí pra dar uma força. Eu queria agradecer os inscritos que chegaram aí. Chegou uma galera aí essa semana. Muito obrigado pelo apoio aí. Eu comecei o canal não tem nem uma semana. E já estamos aí com 22 inscritos. Obrigado aí pela ajuda. E a intenção é estar trazendo informação. Beleza? Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco sobre o CAP e sobre o tacógrafo. Beleza? Grande abraço pra todos. Que Deus abençoe. Uma boa semana. E tamo junto no Galícia Truro.